Olá! Vamos falar um pouco hoje sobre expressões. Qual é a expressão de hoje? Small hours. O que seria small hours? Horas pequenas? Não. Como dissemos em outras ocasiões, as expressões não representam o que cada palavra que a contém representam literalmente. Elas têm um sentido, um significado, às vezes, ou na maioria das vezes, totalmente diferente. Então, small hours. Não são horas pequenas, são altas horas. Ok? Interessante que em italiano também existe essa expressão. Leore piccole. Altas horas. Então, em inglês, small hours, altas horas. E em italiano, leore piccole. Altas horas. Ok? See you tomorrow with more English Drops. Don't forget to let your like, subscribe on my channel, and goodbye! E aí E aí E aí E aí